Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br. Classificados de automóveis, é Complicar. Complicar.com.br Bom, pessoal, agora eu vou entrevistar aqui o Carlos Garcia, que é o presidente da Mercedes-Benz Cars & Vans. Uma nova divisão da Mercedes-Benz, não é isso, Carlos? Exatamente, Jorge. Na realidade, desde janeiro de 2020, no Brasil, nós temos a nova empresa funcionando, efetivamente, no mercado brasileiro, a Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil. Ou seja, pessoal, houve uma separação entre os caminhões e os automóveis agora. Vocês têm negócios diferentes? Na realidade, esses negócios sempre existiram e nós sempre tratamos isso em divisões. O que foi feito, isso a nível mundial, foi feita uma separação, nós fizemos o que se chama de um spin-off e foi comercializado toda a parte de caminhões, foi separado. E hoje, a Mercedes-Benz Group, do qual controla 100% da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, administra toda a divisão de automóveis e Vans no mercado brasileiro. Bom, então está dada a explicação aí, agora vamos lá, vamos falar aqui do lançamento, né, a Mercedes-Benz está apresentando aqui no mercado brasileiro agora o EQS, o sedã de alto luxo 100% elétrico. E para isso, eu trouxe aqui algumas perguntas difíceis para o Carlos, mas vamos lá, vamos começar por essa daqui, que é recorrente, as pessoas perguntam muito isso. Hoje, vocês têm grande parte dos carros vendidos numa construção da Mercedes-Benz com motor a combustão. Correto. A gente já falou no nosso canal da EQC, que foi o primeiro veículo 100% elétrico que vocês mostraram aqui no mercado brasileiro, e agora vocês estão aqui com a EQS, também outro veículo 100% elétrico, na sua versão mais completa, topo de linha AMG. Bom, como vai ser o processo de eletrificação dos produtos Mercedes-Benz no Brasil? Na realidade, nós temos um processo já definido e amplamente divulgado, que todo o nosso portfólio vai ser eletrificado até o final desta década. Eletrificado é apoio no motor a combustão ou 100% elétrico? Tá bom, então vamos voltar para o caso específico do senhor, vão ser 100% elétrico. 100% elétrico. Exatamente. Tudo que nós falamos hoje da versão plug and play, hybrid, o final disso tudo vai ser elétrico. Então, no final da década, nós devemos ter todo o nosso portfólio de produto eletrificado e, óbvio, nós ainda temos disponíveis versões de veículos a combustão e elas vão estar disponíveis no mercado, até efetivamente que a gente tenha toda a saída desses motores, que isso ainda deve ser para 2039, dentro daquilo que a gente enxerga como ambição. E esse 2039 é uma situação global ou é uma situação para o Brasil? Ou seja, quando vocês falam assim, ó, 2039 a Mercedes-Benz só terá carro 100% elétrico, é no mundo inteiro, incluindo o Brasil? Sim. Na verdade, quando a gente comercializa e fala disso, do Ambition 2039, quando nós definimos isso em 2019, praticamente olhando no cenário aí nos próximos 20 anos, essa foi a definição global. Então, todo o desenvolvimento está sendo focalizado para os veículos totalmente elétricos e, automaticamente, isso também vai ser feito comercialização em todos os mercados no mundo. Agora, essa mudança para o 100% elétrico não é desliga uma chave e liga outra, não é? Não. A gente vai ter aí um processo de migração, então, assim, os veículos a combustão, no caso de mercado brasileiro, eles ainda devem permanecer por quanto tempo? Seguem os veículos, até que você tenha todas as condições de infraestrutura, para que você tenha abastecimento, que o próprio consumidor entenda, porque também existe muito tópico referente à autonomia de veículos, como que eu vou trabalhar, como que vai ser o abastecimento. Então, hoje, eu não abasteço cada vez que eu vou ao mercado e volto. Então, esse tipo de situação também vai mudar. Demora ainda um certo tempo, até que toda a infraestrutura esteja preparada, mas é lógico que nós vamos trabalhar, porque nós vamos trabalhar com as duas alternativas. Nós vamos continuar ofertando para o mercado os dois cenários, até o momento que a gente tenha efetivamente dado o passo final para toda a linha elétrica. Bom, pessoal, então vocês podem ficar tranquilos que os carros a combustão da Mercedes-Benz não vão desaparecer aí do dia para a noite. Vai ser um processo gradual, né? Exatamente. Aliás, hoje no evento o senhor falou aqui duas coisas, né? Falou primeiro do EQC que chegou, do EQS, mas já deu um spoilerzinho de outros elétricos que vêm aí da Mercedes-Benz. Sim, até o final do ano, como eu tinha comentado, nós esperamos até o final da década ter todo o nosso portfólio, toda a nossa linha de produto eletrificada, e aí falo 100% elétrico. Para esse ano, nós estamos com uma série de novidades. Desde que nós iniciamos todo esse processo com a introdução do EQC em outubro de 2020, agora nós estamos lançando, no ano que a AMG faz 55 anos, nós estamos trazendo para o Brasil, como você colocou, o nosso flagship, o nosso veículo que tudo que tem de tecnologia disponível hoje está dentro desse veículo, exatamente para marcar o ano e mostrar no mercado aquilo que a gente é capaz de entregar para o nosso cliente, dos produtos elétricos. O que a gente pode esperar de elétrico, então, até o final do ano? Temos aí alguns outros veículos vindo, o EQA, o EQB deve estar chegando por aí. Olha aí, pessoal, já tem aí novidade interessante para chegar. Bom, vou aproveitar também um outro ponto, que aqui no mercado brasileiro sempre tem muito zoom, zoom, zoom a respeito disso. Vocês tinham uma unidade no interior do estado de São Paulo que vocês montavam carros. Hoje, vocês não têm mais essa unidade fabril de automóveis. Então, hoje, a Mercedes-Benz é uma empresa puramente importadora de veículos. Qual é a estratégia? Vocês vão diminuir volume, vão diminuir rede, vão aumentar a rede? Como é que fica essa nova estratégia Mercedes-Benz para automóveis? Na realidade, a estratégia não era referente a ter a produção, não. O mercado brasileiro sempre foi um mercado estratégico para a gente e nós estamos no mercado há 30 anos. E, efetivamente, quando nós comentamos que nós tínhamos uma fábrica, era uma determinada situação de país que hoje não é mais essa realidade. Nós não pretendemos e não vamos sair do país. Sempre estivemos aqui, vamos continuar comercializando os nossos produtos. Tanto que nós temos uma bateria de produtos que nós vamos estar trazendo, não só dos elétricos, ainda dos motores a combustão. Então, vem muita novidade para frente. Para a gente, em termos de estratégia, não muda nada. A estratégia sempre foi atender ao mercado, atender aos nossos clientes, ser um produto de desejo, ser um produto de luxo. É isso que a gente faz, acho que com muita competência. Dentro disso que o senhor está falando e considerando esse novo, nova situação, momento de mercado, nós estamos falando em manutenção da rede, encolhimento da rede ou ampliação da rede com possíveis aumentações, ampliações de volume de carros? Não. Na realidade, para a gente, hoje, toda a indústria automobilística tem uma série de restrições com relação ao semicondutor. Para nós, em termos de volume, volume não é algo que a gente está buscando, quando você fala, para crescer, para buscar. É outro tipo de estratégia. O que nós somos? Somos uma empresa de luxo, vamos permanecer com os nossos volumes e não temos nenhum tipo de discussão quanto ao tamanho de rede. Isso é parte do nosso business, do nosso dia a dia. Dependendo daquilo que o mercado estiver disposto a comprar e nós tivermos condições de entregar, efetivamente, porque hoje existe esse desbalanceio entre aquilo que a gente efetivamente tem condições de entregar para aquilo que os clientes querem, mas não tem nenhuma discussão com relação a esse sentido. Bom, pessoal, então vocês podem ficar tranquilos aí que a rede Mercedes-Benz está assegurada e continuará normalmente aí no mercado brasileiro. E por falar em rede, eu já vou aproveitar e perguntar um pouquinho sobre a nova identidade visual das redes, das concessionárias Mercedes-Benz. O que é isso? Na realidade, isso é um posicionamento global. O que nós denominamos internamente, já divulgamos também para o mercado, o Mar 20X, é uma atualização da experiência do cliente. Então, quando nós falamos da jornada do cliente, como que vai ser todo o processo dele de ter contato com o nosso produto, ter contato na nossa internet, conversar com os nossos vendedores, olhar os processos, o que nós estamos trabalhando é não só visualmente, mas olhando passo a passo como que nós podemos simplificar e melhorar a experiência do consumidor. Então, quer dizer, é uma nova forma de se comunicar com o consumidor na concessionária. Exatamente. É o que nós chamamos do online to offline. Ou seja, como que eu saio e percorro a minha jornada, onde buscar informações sobre o meu produto, como isso deriva para o nosso concessionário. E nós começamos todo esse processo. Já temos hoje no país 11 concessionários e estamos ampliando todo esse formato. E em breve, se você ainda não viu, em breve você vai poder ver na sua cidade. Então, vamos só recapitular. São 51 concessionárias no total. Dessas 51, 11 estão no Mar 20X. Já estão completadas e outras já estão se preparando para isso. Bem legal. Agora, dessas concessionárias aqui, quais são as que vão comercializar os veículos 100% elétricos? Dentro da marca, como eu tinha te comentado, a Mercedes-Benz, ela tem a marca AMG, ela tem a marca Maybach, ela tem a marca G e tem a marca EQ, que é a inteligência elétrica que nós identificamos. Então, dentro da nossa rede de concessionários, hoje eu já tenho 13 concessionários que estão autorizados a comercialização de toda a linha de produto EQ, que no caso específico, até o momento, nós temos o EQC e agora o novo membro, o EQS. Olha só que esclarecimento muito legal. E agora, para a gente fechar a entrevista, o último esclarecimento que a gente precisa. Pois bem, já que a gente está falando de Mercedes-Benz Cars and Vans, né? A gente sabe aí que vocês têm um player muito forte no mercado. Estamos falando aí da Sprinter, né? Um veículo altamente consolidado no mercado brasileiro, preferido pelos profissionais que trabalham com esse carro. E a gente sabe que esse carro hoje, ele é essencialmente vendido nas concessionárias de caminhões. Ainda que a gente exista, ainda que nós tenhamos Mercedes-Benz Van Centers, né? Que são puramente de vans, a gente ainda sabe que o grande volume de Sprinters está lá na concessionária de caminhões. E o senhor acabou de dizer muito bem que existe uma separação. Hoje existe uma empresa que cuida de ônibus e caminhões e outra que cuida de carros e vans. E aí, vai diminuir a rede de assistência de Sprinter por causa disso? Não, na realidade não muda nada. Isso é somente um processo que nós passamos. A empresa, a Mercedes-Benz Cars e Vans, existe desde janeiro de 2020. Os concessionários têm contratos separados, independente do ponto de vendas ser um ponto de vendas originalmente de veículos comerciais, como dizemos, caminhões e ônibus. Lá dentro sempre teve Sprinter e vai continuar tendo Sprinter. Não existe nenhum tipo de alteração dentro desse procedimento. É simplesmente um processo administrativo nosso. Eu tenho equipes distintas que cuidam de automóveis, que cuidam de vans e vão continuar cuidando da mesma forma. Seja no Customer Service, para alguns pós-venda, ou seja dentro da parte de vendas. Isso não se altera. Mesmo antes, quando nós estávamos todos juntos, já era administrado dessa forma. E simplesmente o que nós tivemos agora é, são empresas distintas que estão administrando seus negócios de formas distintas. Em algumas cidades, existe sim, dependendo do volume, a possibilidade de você só vender Sprinter. No caso de São Paulo, no caso de Curitiba, Belo Horizonte, Rio, nós temos alguns Fortaleza, nós temos alguns vancenters espalhados no país, onde basicamente o que a gente tem? Nós temos uma demanda muito maior, mas no caso específico, toda a capilaridade que a gente tem com Sprinter, que teve com caminhões e ônibus, que são as mesmas, vão continuar. Não tem nenhuma alteração em vista e nem discussão disso. Bom pessoal, como vocês estão vendo, o Carlos, com muita maestria, acabou de chegar aí no mercado brasileiro, assumindo o posto, e explicou todos esses pontos polêmicos. Se você quer saber mais alguma coisa, faltou alguma pergunta, manda aí para a gente, que numa próxima oportunidade eu convido aqui o Carlos Garcia, o novo presidente Mercedes-Benz Carlinvans, para responder e explicar aí toda e qualquer dúvida. Pessoal, agora eu vou falar aqui com o Evandro Bastos, que é o gerente de produto da Mercedes-Benz Carlinvans. Inclusive já esteve com a gente em outros vídeos. Evandro, explica para o nosso internauta o que é esse novo EQS que está chegando no mercado brasileiro. Bom, nós acabamos de lançar, recém-chegado no mercado brasileiro, o Mercedes-AMG EQS 53. O nosso carro, sedã de luxo, 100% elétrico, com dois motores, um design completamente focado na performance, entrega muita potência e muito luxo. Vocês trouxeram a versão mais completa do EQS. Ele existe em outras versões nos outros mercados, mas aqui é a topo da topo. Nós trouxemos o topo de linha, na versão 53, para realmente despertar esse desejo, né? E esse desenvolvimento junto com a AMG está muito presente na entrega de potência, na entrega de performance. E por isso que a gente decidiu trazer esse carro com o topo de linha. Tem muito mais coisa legal para a gente ver. Um diferencial muito legal desse carro é a tela que ele tem dentro. Aliás, Evandro, é uma super tela? Como é que é isso? Exatamente. A gente chama de hipertela, Jorge. Ela tem um design único, uma tela unificada. São três telas. A central, touch. Pela primeira vez, nós temos a tela na frente do passageiro dianteiro. Também touch. Exatamente. E exatamente por a gente estar falando de um carro AMG, um carro super esportivo, pela primeira vez, a gente tem a possibilidade de ter um copiloto realmente ativo ali. Mudando o GPS, mudando as configurações de direção ou até usando a tela como entretenimento. Muito legal. Então, quer dizer, você tem três telas no carro, continua tendo a tela totalmente virtual à frente do motorista. Essa não é touch, né? A tela na frente do motorista não é touch. Então, são três telas integradas com um único material aqui, que a gente chama de Gorilla Glass, um material bem resistente. A tela é extremamente responsiva. A tela na frente do motorista, uma questão lógica, a gente tem todo o controle feito através do volante multifuncional AMG. Então, aqui do lado esquerdo, você tem todo o controle da tela do lado do motorista. Pessoal, como vocês estão vendo, a Mercedes-Benz deu um passo a mais no que diz respeito à interatividade, né? Então, substituiu todos os botões por três super telas que parecem uma única tela. Essa é exatamente a função, né? Você tem a maior tela e a tela mais inteligente do mercado hoje presente no EQS 53. Uma verdadeira revolução digital. Outra coisa interessante a respeito do EQS é esse design que proporciona uma eficiência aerodinâmica impressionante, né? O EQS foi desenvolvido para ser um carro 100% elétrico. Ele já nasceu para ser 100% elétrico. Desde a parte do design, que tem um design inteligente, ele é um sedã, um formato de coupé, que entrega um coeficiente aerodinâmico extremamente baixo, de 0,23. E também a gente está falando de um sedã. Então, a gente precisa de um espaço interno, um conforto interno. E a gente vê que a gente tem um entre-eixos muito grande, permitindo um espaço interno extremamente confortável. Então, você tem um sedã grande que foi desenhado de uma maneira onde você aproveita melhor o espaço, você tem uma melhor aerodinâmica e tudo isso sem necessariamente ter um carro tão grande por fora. Sem ter um carro tão grande, né? Na verdade, com grandes facilidades de se dirigir ele no dia a dia. Ele é um carro para o dia a dia. Pessoal, essa é uma das vantagens de poder projetar um carro elétrico a partir do zero. Bom, vamos falar um pouco da estrutura do EQS, que é muito elaborada. Aqui a gente tem uma foto do raio-x do carro. O que a gente pode destacar aqui, Evandro? Exatamente. Então, primeiro, o EQS tem dois motores, o dianteiro e o traseiro, que é alimentado por uma bateria central aqui, de uma capacidade de 107.8 e que gera esses incríveis números de performance. Por exemplo, um torque de até 950 Nm, 0 a 100 de 3.8 segundos e também uma potência de 658 cavalos. Velocidade máxima de 220 km por hora. E ainda assim, ele tem uma autonomia que, em situações ideais, varia de 526 a 580 km. Claro, dependendo do seu modo de condução, é muito bom acelerar um AMG, né? Mas dependendo do modo de condução, a autonomia pode chegar a 580 km. Então, como a gente está vendo, apesar de ser um veículo de um mercado, digamos assim, executivo de luxo, entrega a performance aqui de um super esportivo em aceleração de 0 a 100. Correto, exatamente. Uma verdadeira nave. Outra tecnologia muito legal que a gente confere aqui nesse modelo é um eixo traseiro direcional dinâmico. Como é que é isso, Evandro? Exato. Inteligente, né? Na verdade, ele simula que até 10 graus de esterçamento nesse eixo traseiro, ele tem um comportamento diferenciado dependendo da velocidade. Então, até 60 km por hora, ele gira na direção contrária à roda dianteira. Isso permite com que ele tenha um encurtamento do eixo, né? Um encurtamento... O raio de giro dele fica menor, né? Quase que simulando um carro compacto. O giro fica mais encurtado e você tem uma facilidade em manobras. Acima de 60 km por hora, ele gira na mesma direção da roda dianteira, fazendo com que você tenha mais aderência, especialmente em curvas em alta velocidade. Pessoal, isso melhora e melhora muito o comportamento dinâmico de um veículo desse tamanho. Agora, como todo veículo AMG, existe sempre aquela possibilidade de personalização. E o que o EQS oferece? Bom, primeiro que a gente tem uma lista, extensa lista, né? Com 33 oportunidades de configurar o carro interno e externamente. Mas um grande destaque é o opcional, que é o pacote AMG Dynamic Plus. Que mexe em toda a configuração, reprogramação de performance, entrega potência extra. No Race Start, também mais aceleração, ainda mais rápida. E todo AMG tem a característica do som esportivo. Também muda o som com uma experiência ainda mais de performance. Ele entrega 1.020 Nm de potência, um 0 a 100 de 3.4 segundos e mais potência em 761 cavalos. E a velocidade máxima até 250 km por hora. Então, como vocês estão vendo, além dele já ser uma AMG, existe esse pacote opcional que deixa ele ainda mais AMG? Ainda mais, ainda mais performance. Um legítimo super esportivo 100% elétrico. Bom, pessoal, esse novo produto da Mercedes-Benz, que chega aí quebrando uma série de paradigmas, trazendo novas tecnologias. E aí, Evandro, custa quanto o brinquedo? Bom, lançamento esse mês, agora de julho, a partir de R$ 1.350.900. Por que a partir? Porque a gente tem toda essa série de opcionais, que praticamente a gente vai ter um carro único, se o cliente quiser configurar. E aí, tem várias possibilidades de configuração e vários preços. São 13 concessionários vendendo carro no mercado brasileiro a partir desse mês. Ou seja, estamos falando de um carro que tem tudo para ser a referência no segmento que ele está inserido. Bom, pessoal, agora é hora de andar aqui no EQS. Estou aqui com o... Diego. Diego, de que era que você é na Mercedes-Benz? Eu sou especialista de produtos. Bom, o Diego, pessoal, vai dar uma volta com a gente. Inclusive, eu estou aqui com uma câmera manual para a gente poder mostrar para vocês algumas coisas diferentes que o carro tem. Para começar, a gente já está vendo esse super painel, mas o grande diferencial é a tela na frente do passageiro. Agora, né, Diego, o que dá para fazer nessa tela aí? Então, essa tela aqui, ela replica basicamente as funções da tela principal aqui na frente do passageiro. Um exemplo legal que a gente pode colocar aqui é o fluxo de energia. Eu consigo aqui, por exemplo, visualizar como é que está sendo usada a energia das baterias. O que mais que você tem nessa tela? Muita função aqui legal, Jorge. A gente pode, por exemplo, acionar as massagens. Posso colocar aqui, por exemplo, uma massagem relaxante para o acompanhante. Para o motorista você também consegue controlar? Consigo colocar para você aqui também, se você quiser uma massagem. Ou seja, o copiloto vai... Ativamente... Participando. Participando do trajeto. O que mais que a gente tem aí? Vamos lá, mostra outras funções para a gente. A gente pode... O que mais que o passageiro pode fazer? O que é esse track pace aí? O track pace, ele é uma função exclusiva dos carros AMG. Por exemplo, eu consigo aqui gravar um trajeto. Inclusive, tem um trajeto gravado aqui, que é o trajeto que foi feito aqui para essa nossa experiência de condução. Então, eu consigo gravar tempos de volta. Isso é uma função mais específica para ser usada em pista, logicamente. Ok, mas você pode fazer um uso diferente. Você pode fazer um uso diferente. Então, aqui eu consigo gravar tempos e um trajeto e depois fazer essas medições dos tempos diferentes de volta. Bom, tudo isso é o passageiro que está fazendo, né? Exatamente. Agora, se eu quiser controlar o carro aqui pelo meio, eu também consigo, né? Então, todas as funções que estão lá, elas também estão aqui nessa outra super tela. Correto. E aqui, como eu estou vendo, pessoal, olha só. Você tem aqui um super mapa de GPS. Mas é um super mapa mesmo. Qual é o tamanho dessa tela? Essa tela tem 17.7 polegadas. Tem muito laptop que não tem tela desse tamanho, né? Exatamente. E olha, tem mais coisas legais aqui. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o console desse carro. Tem um carregador de celular por indução. Tem aqui os porta-copos que a gente tem aquele sistema retrátil da Mercedes. Se você não quiser usar o porta-copos e quiser aproveitar melhor o espaço. Você tem este console com funções adicionais. Então, quer dizer, aquele trackpad da Mercedes, agora ele está mais inteligente aqui. Isso mesmo. Além das portas USB, duas portas ali. A gente tem mais portas USB aqui. São USB do tipo C. E tem um console flutuante também aqui, que a gente consegue ver que tem um espaço adicional aqui embaixo. Como a gente não tem o túnel aqui, né? Do cardan, por ser um carro elétrico. Então, sobrou um espaço bem legal aqui. Inclusive, aqui o terceiro passageiro aqui da fila de trás tem um assoalho quase plano. Olha que legal. Além disso, pessoal, olha que volante bonito, né? A gente já viu na classe C um volante parecido com esse, né? Inclusive, com o sistema touch. E aqui, como a gente já viu em outros carros AMG, tem esses botões especiais, onde você consegue escolher com qual função o carro vai interagir, né? Então, você tem aqui a parte de suspensão, programa de estabilidade. O que é esse aqui? A parte de sonorização, né? Isso. Como esse é um carro AMG, né? A questão da emoção, a performance e o som é algo muito importante, né? Nesse tipo de carro. Então, essa onda sonora, você consegue escolher entre três modos diferentes. Apertando aqui o botãozinho, ó. Exatamente. Vocês conseguem ver que a gente muda o tipo de uso. E aí, isso é informado também pela tela da Central Multimídia, né? Isso mesmo. Então, você tem três modos ali que vão desde o mais silencioso até o mais esportivo. E aqui, pessoal, aquele AMG Dynamics, que a gente já conhece de outros carros do Mercedes. E aqui, nós temos a seleção de condução. A gente já viu isso em outros carros, só que aqui é um pouquinho diferente, né? Tem o modo Comfort, o Sport e o Sport Plus. Os três modos que acabam configurando aí o veículo e você pode configurar de forma independente, né? Exato. Ainda tem o modo individual que você pode, por exemplo, deixar o carro numa suspensão confortável, mas fazendo um barulho mais alto ali do lado exterior. Bem legal. Então, a gente consegue ver aqui um volante muito completo. Os botões aqui da porta são bastante parecidos àqueles que a gente já viu na nova classe C, né? Inclusive, esse carro já está alinhado aí com a nova linguagem visual, que é um botão praticamente touch, né? Também temos aqui aquecimento dos bancos, ventilação dos bancos. E o que é esse aqui da pontinha? Isso é para você ajustar o banco meu aqui, o do passageiro. Ah, você aperta aqui e controla o banco do passageiro. Isso. Então, o motorista faz o ajuste do banco do passageiro. A gente consegue ver aqui o interior, que inclusive também tem aqui algumas fitas de LED, que eu imagino ser personalizadas, personalizáveis, como a gente já viu em outros carros da Mercedes-Benz, né? Exatamente. Você consegue trocar as cores do interior do carro, né? A gente tem uma ampla seleção de cores aí para customizar. Ou seja, pessoal, o inédito painel agora que o passageiro controla o carro, aliás, vamos até aqui aproveitar. O meu banco está fazendo massagem e olha só, se eu quiser parar a massagem do meu banco, é só vir aqui, apertar aqui o stop e ele para a massagem. Então, quer dizer, o passageiro pode controlar, mas o motorista também tem as mesmas interações, né? É isso, o passageiro exerce uma função aqui de copiloto mesmo. Evidentemente, é um verdadeiro copiloto. Bom, pessoal, agora eu vou dirigir e aí o Diego vai me acompanhar aqui para mostrar um pouquinho mais do que o EKS pode fazer. Bom, vamos desligar aqui a nossa câmera de mão e vamos agora para a condução do veículo. Afinal de contas, dirigir é com as duas mãos, né? Bom, vamos lá. Esse carro, ele tem um freio de mão ou não? Ele faz a liberação automática? Ele tem um botão específico para o freio de mão que está escondidinho ali no canto, mas ele faz a liberação automática. Então, se eu colocar aqui na posição drive, automaticamente... Já pode soltar do freio, pisar no acelerador e o carro já vai. Já está liberado. Eu vou até... vamos começar no modo comfort e depois a gente... Esse ronquinho é o que a gente personaliza, né? Exato. Imagino que os nossos sistemas estão conseguindo capturar o áudio, né? Mas você tem um som como se você estivesse dirigindo um carro a combustão, não é isso? A essência é essa, é trazer esse feeling, né? Essa emoção de um AMG dentro de um carro elétrico. E eu até coloquei o som no modo mais esportivo. Vou só dar uma aceleradinha, ó. Você jura que é um motor a combustão, né? O barulho, né? Mas não é, é um carro 100% elétrico. Então, a gente tem aqui um veículo que... Você tem uma suavidade ao rodar impressionante. Aliás, suspensão a ar aqui. Suspensão AMG, a ar, bolsas de ar e o amortecedor é eletrônico. Então, ou seja, nós não temos uma mola em um amortecedor, né? É um conjunto que substitui as duas coisas. Correto. Esse carro, você consegue subir e descer a suspensão ou ela tem apenas um ajuste fixo? É, isso... não existe um botão específico para isso, mas você consegue, né? Dentro dos modos de condução, por exemplo, no modo conforto, ele geralmente vai deixar o carro um pouco mais alto, priorizando o conforto. Se eu mudar aqui, por exemplo, para o Sport Plus, bom, já vi que o carro ficou mais duro, o volante está mais pesado. Então, agora ele abaixou um pouco a suspensão? Ele abaixa um pouquinho, a resposta no acelerador fica mais rápida e a entrega de potência aumenta também. É na hora, né? Você dá um toquinho no acelerador e ele já dá uma resposta muito legal. Muito legal. Isso é uma grande vantagem, vamos chamar assim, de motores elétricos, porque o torque é praticamente binário, né? Ele já te entrega o torque de uma vez só. Ele não tem que subir o RPM, né? Não tem aquela faixa de torque como num carro a combustão. Agora, são dois motores elétricos, tem diferença de potência entre um e outro? Sim, na verdade o motor... Aqui vai para o lado? Você vai subir aqui, ó. Ok. O motor traseiro, ele tem uma potência um pouco maior do que o dianteiro, né? Porque, vamos dizer assim, o motor traseiro, ele te empurra e o motor dianteiro, ele te puxa. Quando a gente coloca, inclusive, aqui no fluxo de energia, você consegue visualizar, inclusive, qual motor está trabalhando. Nesse momento, você está recuperando a energia. Esse gráfico aqui está azul. Ficou verdinho, ele está pronto para partir. Para parado. Então, ou seja, ele vai fazer uma gestão dos motores de acordo com a demanda. Correto. Isso tudo também é uma vantagem com relação ao motor a combustão, porque você não tem peças mecânicas. Você não tem ali uma transmissão acoplada num cardan, acoplada num diferencial. Então, isso tudo é um fio elétrico que conecta os motores, então a resposta é de milissegundos. Isso tudo gerenciado pelo computador. Então, neste momento, você consegue ver que os dois motores estão trabalhando simultaneamente. Pisou no freio, ele recupera a energia nos dois. Exatamente. Inclusive, nas borboletas, que seriam, né, num carro convencional, a combustão interna para trocar as marchas. Você vai fazer o retorno aqui. Ele muda a recuperação da energia dos freios regenerativos. Ou seja, você atua na borboleta para que ele regenere mais ou menos energia. Correto. Você vai desde um modo de sem recuperação, um modo que o carro fica mais solto, até um modo de recuperação máxima, que aí a gente chama, né, em inglês, aqui, de one pedal. Porque quando você tira o pé do acelerador, ele já reaproveita toda aquela energia cinética em recuperação da bateria. Bom, pessoal, a gente agora, coincidentemente, parou aqui num semáforo que não tem ninguém na nossa frente. Vou dar uma cutucada aqui no acelerador. Vamos lá, olha. O zero a quarenta foi em o quê? Meio segundo? Muito rápido. Será que é um coice, né? É um coice. É um coice que o carro dá. Então, você tem uma força muito grande. Vocês até escutaram o ruído do motor simulado. Isso porque a gente... E agora, vou passar o carro para o modo confort. Agora, ele não tem mais ruído? Isso. Ele atenua bastante, né, essa parte do ruído. Inclusive, você consegue deixar a experiência aqui dentro da cabine, zero ruídos. Ah, se você quiser, você pode... Eu quero uma experiência autêntica de um veículo elétrico. Você deixa sem barulho nenhum aqui dentro. Ele fica totalmente silencioso. É, isso aqui mesmo. Isso porque, aqui dentro, o que faz o som são os próprios alto-falantes, que são power masters. Então, eles reproduzem esse som aqui de dentro e você consegue desligar. Lá fora, já existe um hardware AMG específico para isso. Então, o som externo, ele tem os alto-falantes lá, que ficam localizados do lado do passageiro aqui. Mais ou menos, onde ficaria o escapamento do carro realmente. Bom, o que eu posso dizer para vocês, pessoal, é que assim... Qual é a experiência de dirigir um carro como esse, né? Se você está aqui no modo confort, como eu estou usando o veículo agora. Agora, estou dirigindo um carro de alto luxo, extremamente confortável, com tudo aquilo que você espera ter de um carro de grande porte e de alto luxo, certo? Certo. Mas, no momento em que eu mudo aqui o botãozinho para o Sport Plus, eu continuo tendo tudo isso, porém, com uma super esportividade. E com a sensação do áudio. Então, quer dizer, aquilo que era conforto da suspensão, agora passa para um ajuste de ter uma suspensão de um carro esportivo, né? Copia muito mais a pista, o volante fica mais pesado, você tem a simulação do som, tanto aqui dentro quanto lá fora. Então, você consegue reunir aqui as duas coisas. Um autêntico AMG. Literalmente um AMG. Com as diferenças fundamentais, né? Porque... Olha a diferença, olha pessoal. Aqui é com o Sport Plus, vou passar para o Comfort. Olha o silêncio, né? Aí ele já mudou para uma situação muito mais silenciosa. Com a diferença de que aqui você tem um carro 100% elétrico. Ou seja, essa entrega da aceleração, ela é muito maior. É bem diferente. E com essa experiência de tela, que a gente está vendo pela primeira vez no Brasil, né? Quer dizer, são três telas diferentes. A tela do motorista é do mesmo tamanho da tela do passageiro, mas a do tela do motorista não é touchscreen. Já as outras duas são touchscreen. Isso mesmo. E pela primeira vez o passageiro, ele participa de uma forma totalmente ativa com uma tela dedicada. Isso mesmo. Isso será uma tendência na Mercedes-Benz ou vocês vão ter isso só no EQS? Como é que vai funcionar essa tela individual aí? Não, essa tela, ela provavelmente será apresentada em outros modelos também. Não é uma exclusividade deste carro aqui. Ou seja, a Mercedes-Benz, ela quer trazer uma experiência, uma imersão para o passageiro também. Isso mesmo. Ele não é mais coadjuvante. Não, ele tem que participar. Participar e interagir junto da condução. Bom, pessoal, eu estou aqui mostrando para vocês uma pequena amostra do que é dirigir um Mercedes-Benz EQS, para vocês terem uma ideia dessa experiência. Mas o ponto principal é, você conseguiu unir ao mesmo tempo a sofisticação de um sedã de alto luxo grande com muitos recursos tecnológicos. É um eixo traseiro dinâmico que diminui o raio e frio do carro, uma nova tela que proporciona experiência ao passageiro, uma suspensão pneumática, né? Que permite um conforto e ao mesmo tempo um ajuste esportivo. Ou seja, é uma experiência diferente que a Mercedes-Benz está trazendo. Claro, um carro extremamente exclusivo aí para o mercado brasileiro. São pouquíssimas pessoas que poderão ter um carro desse na garagem. Mas quem terá, terá um veículo que será diferente do resto. Exato. Ou seja, só uma pequena amostra daquilo que a Mercedes-Benz está oferecendo aí no mercado. Pessoal, sobrou ainda alguma dúvida? Quer saber mais coisas sobre esse carro? Então, deixa o comentário, manda para a gente. Que é uma próxima oportunidade, a gente convida de novo o pessoal da Mercedes-Benz e faz até mesmo uma explicação mais detalhada do que é esse EQS 53 AMG 100% elétrico que está chegando no mercado brasileiro. Como vocês já sabem, matérias super detalhadas assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo o Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar